Oração da manhã e para todo dia 18 de julho de 2023, terça-feira, oração de São Miguel Arcanjo para proteção espiritual, sua e de seus familiares, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloque em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu te peço, faze-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meu amor, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Neste instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com seu poder divino, precipitai no inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira. Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. Mantra do mês de julho. O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é e assim será. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Bênção para a proteção espiritual. Senhor Deus, te apresentamos aqui todos as irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de São Miguel Arcanjo, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, protegendo a cada um de nós, nossa vida espiritual, material, nossos familiares e entes queridos. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando. Amém. Amém. Amém.